Oi, oi, terceiro ano! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem! Estamos começando mais uma aula de matemática, hoje dia 3 do 9 e a gente vai vir aí trabalhando as ideias da multiplicação, continha de vezes, aquele x, nós vamos estar trabalhando com essa operação. A gente sempre trabalhou, na verdade, muito, adição e multiplicação. Agora a gente vai vir trabalhando multiplicação e depois da multiplicação, qual é que vem, hein? Exatamente, vai vir a divisão, mas vamos por partes, né? Então a gente vem com multiplicação hoje, nas páginas 25, 26 e 27. Nessas três páginas, nós vamos estar colocando a data do dia 3 do 9, combinado? Então, bora lá começar a nossa aula? A gente tem aí um troca de ideias. Hoje é dia de gincana na escola, chega a dar uma saudade na gente dos nossos jogos, né? Bruna está fazendo bandeirinhas coloridas para as torcidas. São bandeirinhas verdes, azuis e amarelas. Observe quantas ela conseguiu fazer em uma hora. A gente vai observar que foram 4 verdes, 4 azuis e 4 amarelas. Quantas bandeiras Bruna fez no total? Em vez da gente vir contando 1, 2, 3, 4, até finalizar essa contagem, a gente pode representar aí, por meio de uma adição de parcelas iguais, são 4 verdes mais, 4 azuis mais, 4 amarelas, ok? Somando, 4 mais 4, 8. 8 mais 4, 12, ok? E aí, por meio da multiplicação, a gente vai observar que o 4 está se repetindo aí 3 vezes. Então, a gente vai ter a representação da multiplicação dessa continha aqui, vai ser 3 vezes o 4, que é igual a 12. Sempre vai ter o mesmo resultado. Quando a gente expressar através da adição, vai ser um resultado. E através da multiplicação, vai ser o mesmo resultado. Combinado? Combinado? Não esquece. A gente tem aí que essa é a ideia, né? Da adição de parcelas iguais da multiplicação. É uma das ideias, né? Vamos lá! A gente tem agora... A equipe de Bruna está organizada na quadra da escola. Quantos alunos há na equipe de Bruna? Então, em vez de a gente sair contando, 1, 2, 3... Então, nós vamos observar aqui que as crianças estão dispostas formando um retângulo. E as 5 fileiras com 4 alunos, tá bom? Sendo que cada fila tem 4 alunos. Nós temos aqui uma fila onde tem 1, 2, 3, 4 alunos. Outra fila tem 4 alunos. Todas essas filas vão ter 4 alunos, tá bom? E aí, a gente vai ter aí que essa é a ideia de organização retangular, tá bom? Onde a gente vai representar aí, ó... Já que são 4 em cada fileira, a gente vai representar 4 mais 4, mais 4, mais 4, mais 4. O 4 vai aparecer 1, 2, 3, 4, 5 vezes, porque aí são 5 fileiras. Somando 4 mais 4, 4 mais 4, a gente vai ter, ó... 4 mais 4 é 8. E 4 mais 4 é 8. 8 mais 8 é 16. A gente soma o 16 com esse 4 que sobrou. É igual a 20. E aí, através da multiplicação, a gente pode representar através de duas das multiplicações. Vamos observar que as duas vão ter aí os mesmos resultados, né? Onde a gente tem 5 vezes 4, tá bom? Que o 4 está se repetindo 5 vezes. Ou 4 vezes 5, tá bom? Vamos observar que a ordem não vai importar. Lembrando que os resultados é 20, 20 e 20, tá bom? Os resultados precisam ser iguais, beleza? Agora a gente tem uma atividade para estar realizando aí. A mãe de Lucas lavou as camisetas do time de futebol. Letra A e letra B, vocês vão estar pausando e realizando, tá certo? Letra A e letra B, vocês vão estar pausando e realizando, ok? Voltando aqui a letra A. Quantos varais há no quintal? Vamos observar que nós temos, ó, 2 varais. Letra B. Quantas camisetas foram penduradas em cada varal? Nesse de cima foi pendurado 5 e no de baixo também foi pendurado 5. Letra C. Agora a letra C a gente vai fazendo junto, tá bom? Quantas camisetas há no total? A gente já observa que elas estão enumeradas, então nem precisa se questionar muito. São quantas? Isso mesmo, 10 camisetas. Letra D. Tá pedindo pra gente representar essa situação aqui por meio de uma adição e por meio de uma multiplicação. Através da adição você pode representar 5 mais 5, que a gente vai ter que é igual a 10. Agora da multiplicação você vai estar pausando aí e realizando. Observando, o 5 está se repetindo quantas vezes aqui? Aí você expressa 5 vezes a quantidade que ele está se repetindo e o resultado vai ser o mesmo. Lembra? Sempre vai ser o mesmo. Então, pausa aí e realiza. Voltando aqui, a gente vai ter o 5 que se repete duas vezes. Então, é 5 vezes 2, que é igual a 10. Correto? Acertaram? Espero que sim. Agora a gente tem o número 2. Letícia plantou flores num canteiro no jardim. Vamos observar aqui o canteiro. Letra A, quantas fileiras de flores foram plantadas? Então, quantas fileiras? Letra A e letra B, vocês vão estar pausando aí e realizando. Tá certo? Pausa aí e realiza. Voltando aqui, a letra A, quantas fileiras de flores foram plantadas? Então, ou foram 5 fileiras, tá bom? E a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 fileiras, porque vai depender aí do seu ponto de vista. Se você colocar 5 fileiras, tá certo. E se você colocar apenas 6 fileiras, também tá certo, ok? Letra B, quantas flores foram plantadas em cada fileira? Aí já vai pegar um negócio, tá bom? Porque se você colocar 5 fileiras na letra A, na letra B, você tem que colocar 6 flores. E se você colocar 6 fileiras na letra A, na letra B, você tem que colocar 5 flores. Tá certo? Entenderam? Ok? Acertaram? Espero que sim. Letra C, quantas flores há no total? Então, você vai estar pausando para fazer a letra C e a letra D, tá bom? Pausa aí e realiza. Voltando aqui, quantas flores há no total? 30 flores. Aqui para representar por meio da adição, continha demais. A gente vai ter aí, ó, 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 6, que é igual a 30. Mas você pode ter utilizado aí, ó, 5 mais 5 mais 5 e aí fazer até chegar a 30. Não tem problema. Fizeram com 5? Chegou igual a 30? Tá certo, ok? Agora, a gente vai ter aí 5 vezes 6, tá bom? Ou 6 vezes 5 não tem problema, sendo igual a 30. Fizeram certinho? Foi igual a 30 aos dois? Que bom! Agora, a gente tem a número 3. Observe como Ana contou a quantidade de quadradinhos que ela pintou na malha a seguir. Então, a gente vai ter, ó, coluna. Nessa aqui, ele definiu que coluna vai ser em pé. Em linha vai ser deitado. Então, aqui, são 3 linhas e 5 colunas, ok? E aí, a gente pode representar por 3 vezes as 5. Em vez de a gente sair contando, ó, 1, 2, 3, 4, até o final, a gente pode simplesmente expressar através da multiplicação. 3 vezes 5, tá bom? Que é a quantidade de linha vezes colunas. Ou também pode ser a quantidade de colunas, como a gente tem aqui, vezes linha. Uma coisa que a gente vai observar na multiplicação é que a ordem dos números que estão se multiplicando, não importa, porque ela não interfere no resultado. Agora, a gente tem aqui pra estar realizando. Vou fazer com vocês a letra A, as outras vocês vão estar fazendo. Combinado? Bora lá! A gente tem, ó, duas linhas e a gente tem quantas colunas? Vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a gente vai ter 2 vezes 6, tá bom? Que é igual a 12. Ou a gente também pode ter 6 vezes 2, que é igual a 12. Tranquilo, tá bom? Vamos lá! A letra B, você vai estar realizando. Combinado? A letra B, as outras também. Pause e realiza. Voltando aqui, vamos ver se vocês acertaram. 3 vezes 3. 3 linhas vezes as 3 colunas, ok? Agora, a gente tem a letra C pra estar realizando. Vamos ver se vocês acertaram. 3 linhas vezes 7 colunas. É igual a 21. Ou a gente também poderia ter expressado através de 7 vezes 3, que também é igual a 21. Qualquer uma das duas está certa, tá bom? E aqui a gente vai ter, ó, 1 vezes 6, que é 1 coluna vezes 6 linhas. Ou também a gente poderia ter expressado através de 6 vezes 1, tá bom? 1, os dois estão certos. Quem fez 1, já acertou, tá bom? Então, vamos lá concluir a nossa aula de hoje. A gente iniciou aí, multiplicação com as ideias que a gente tem, né? Que é a ideia de adição de parcelas iguais, como também aí através da organização retangular. Que é através aí dessa malha quadriculada que a gente conhece, tá bom? Hoje a gente tem uma tarefa de casa aí nas páginas 28 e 29, tá bom? Não esquece, é muito importante de estar fazendo. E é isso, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Olá, estudantes. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia ou bom dia. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de inglês dessa semana. Hoje a gente vai dar continuidade ao capítulo 6, mas vamos dar mais ênfase no que diz respeito aos adjetivos, que são os adjetivos, tá? O que é um adjetivo? Pra começar, em português mesmo, adjetivo é a palavrinha que dá qualidade ou característica, pode ser até um defeito de alguma coisa. Que coisa, Tite? Pode ser uma pessoa, um objeto, um substantivo, qualquer coisa. Por exemplo, a casa amarela, yellow house, um gatinho fofo, né? A cute kitten ou cute cat, que é um gato fofo. E assim por diante. Essas palavrinhas, fofo, amarelo, tá dando característica, né? Qualidade também. Então, essas palavras são conhecidas como adjetivos. Vamos entender já já melhor do que eu tô falando. Antes de mais nada, vamos revisar alguns meios de transporte. Por favor, tentem repetir na casa de vocês. Vamos lá? 2 Listen and repeat How do you go to On foot On foot By bike By bike By bus By car By taxi By airplane By airplane By train By motorcycle By ship By boat By boat Lá na página 80, vai ter aí algumas palavrinhas que vocês vão prestar atenção e eu vou já explicar sobre elas, tá? Acompanhe aí. 1 Look, read and listen It's an expensive bicycle It's a cheap bicycle It's a fast motorcycle It's a slow motorcycle Oh, presta atenção. Tem duas bikes no quadrinho de cima aí. Uma das bikes, ela falou que é expensive. E o outro diz que essa blue, ela é cheap. Observem que aquele cifrãozinho de dinheiro, ele tem 3 daquele ali na bike da cor red e na bike da cor blue, que diz que é cheap, só tem um simbolizando que a bike vermelha é mais cara e a bike azul é mais barata. Já na imagem abaixo, que tem duas motorcycles, tem aí uma da cor blue, que ela é bem bonitona, grande e alta e parece ser mais potente. Já a outra moto, que tem ao lado da cor vermelha, que é mais barata e o adjetivo para azul foi o fast, que é rápido e o adjetivo para vermelha é slow, devagar. Quando eu digo mais potente é isso, a azul parece ser mais potente, parece que ela corre mais do que a vermelha. Por isso que ele falou, it's a slow motorcycle, ela é devagar, devagar, então adjetivo aí, bem lenta na verdade, né? Então já na página 81, vamos ter alguns adjetivos, prestem atenção no áudio que eu vou explicar um por um, tá? 2, listen and repeat. A fast airplane, a slow snail, an expensive car, a cheap bike, a long train, a short bus, a new book, an old motorcycle, A good cake, a good cake, a bad pizza. Olha, o adjetivo utilizado que é fast naquele áudio passado, que é rápido, foi utilizado aqui para o avião, fast airplane. O contrário disso, tem ali a palavrinha slow, lento, devagar, e também colocaram aí um tipo de caracol, né? Que ele é bem devagar, ele anda ali se arrastando bem lentamente. An expensive car, um carro caro, chique ele, de luxo, por isso ele é expensive, ele é caro. Já a bike, a cheap bike, olha o preço dela, 0,10, né? Para a gente, a gente tem de como centavos, 10 centavos a bike. A long train, ele é um trem que é longo, comprido. A short bus, um ônibus que ele é curtinho, ele é até alto, porque ele tem dois andares, né? Ali, mas ele é curto. A new book, tá novinho em folha, um livro novo. An old motorcycle, que já é uma moto velha, tá vendo que ela tá toda quebrada? A good cake, um bolo muito bom, todo bonitão, né? E ao lado tem a bad pizza, que é uma pizza ruim, já tá ali as moscas em cima do prato. Então, de um lado eu tenho coisas boas e do outro eu tenho coisas ruins. E a gente tem que fazer, né, essa comparação, para que vocês entendam aí. O contrário, os antônimos, tem os adjetivos antônimos. Caro, barato, rápido, devagar, novo, velho, tá? São palavras antônimas. Exercício para vocês na 82. Look, read and match. Observe e associe cada palavra a seu antônimo. De um lado tem fast, cheap, good, long e new. E do outro, expensive, bad, slow, old and short. Vocês deverão aí fazer a ligação dessas palavrinhas. E a dica que eu dou é, encontre no livro de vocês como se fosse um quebra-cabeça. Que eles vão encaixar as peças. Aí vai dar bem, bem certo. Não tem como errar, tá? Terminou o exercício, volta aqui para a gente corrigir. Vamos ver se está tudo ok com as respostas. Fast é rápido, o contrário disso é, slow. Cheap, que é barato, o contrário disso é, expensive. Good, que é bom. O contrário de bom é ruim, que é, bad. Long, longo. O contrário de longo é curto, short. New, novo. O contrário de novo é, old. New, old. Exercício no caderno para vocês. Coloca a data de hoje, September 30. Teacher Isabela, activity. Coloque aí o enunciado. Complete the sentence with the correct adjectives. Eu coloquei os adjetivos aqui, em português, entre parênteses. Vocês irão completar a frase em inglês, utilizando esses adjetivos em inglês. Tem que lembrar o seguinte, em inglês a palavra old é velho. No português eu tenho velho para substantivos masculinos e tenho velha para substantivos femininos. No inglês isso não vai ter, tá? Vai ser old para tudo que for velho ou velha. Não tem flexão de gênero, ou seja, você vai utilizar old, por exemplo, para uma school bag, que é uma mochila. Olha só, mochila, substantivo feminino. Então, old school bag. Você pode utilizar old notebook, um caderno que já é um substantivo masculino. Utiliza o mesmo old, não muda, tá? Então, embora que eu tenha lento, eu sei que tem lenta em inglês, nova, eu sei que tem novo, caro, tem cara, rápido, rápida, barato, barata. Então, assim, no português a gente tem essa variação, feminino masculino, feminino masculino, tá? Só a dica que eu dou para vocês. Passou para o inglês, não existe mais isso. Adjetivo é adjetivo e não muda para feminino e masculino. Podem responder e volta aqui para a gente corrigir. Vamos ver a letrinha A como é que fica? I have an old doll. Eu tenho uma boneca velha. B Minha mãe tem um carro caro. C Meu irmão tem uma moto nova. D O ônibus é lento. E Eu gosto de... Não é train, gente. Subway é aquele que vai por dentro. Eu expliquei para vocês na primeira aula que eu falei de means of transportation. É o metrô. Me so sorry. Eu gosto de metrô porque ele é rápido. F The orange juice is cheap. O suco de laranja é barato. The spaghetti is bad. O espaguete está ruim. Tá bom? Então os adjetivos aí mudados para o inglês todos corretamente. Espero que tenha acertado. Espero que esteja tudo tranquilo. Não estando ficando com dúvidas, estarei segunda-feira no plantão. Verifica só a hora para vocês entrarem no horário certo. Tá bom? Estarei esperando vocês lá. Até semana que vem, galera. Bye, bye. Olá, crianças. Vamos lá para mais uma aula de língua portuguesa, né? Vocês vão pegar o livro de vocês agora. Nossa aula de hoje é na página 21 e 22 do livro, tá? E diz assim, as palavras com S, com Z e X. Olha só que legal. Aí nós vamos trabalhar o quê? O som dessas letras, né? Das letras Z, S, Z e X. Aí ele diz assim, o mesmo som pode ser representado pelas letras S, Z e X. Por exemplo, nariz, esquisito, exemplo. Não dá? Não tem o mesmo som? As três letras com o mesmo som. Ok? Vamos lá. Ele diz assim. Como vocês sabem, o nosso livro, ele vem trazendo já o assunto e já as atividades, né? Para ir sendo explicado, tá? Ele diz, relê esse trecho e observa as palavras em destaque. Nós vamos observar o que tem em destaque aqui nesse texto. Guarujá. Guarujá, Guarujá, vovó. Passei o fim de semana lá. A senhora não me leva mal. Me leva mal não, mas a senhora está com um nariz tão grande, mas tão grande, tá tão esquisito, vovó. Bom, agora observe as letras em destaque nessas palavras. O Z de nariz e o esquisito e o S na palavra esquisito, tá? Aí ele diz assim, nessas palavras, os sons representados pela letra Z e F destacados são o quê? iguais, o som é o mesmo. Se você prestar bastante atenção. Agora é claro que se você ler e não parar, não colocar o pensamento para ouvir, você não vai decifrar, tá bom? Tem que prestar bastante atenção, por isso leia com atenção as palavras mesmo. Então o som da letra Z e F destacada lá no textinho, são os sons iguais. Leia agora outra palavra e observe a letra em destaque. Exemplo, a letra em destaque é a letra X. Nessa palavra, o som representado pela letra X é igual ou diferente dos sons representados pela letra Z, em nariz e esquisito. Igual, nessas palavras, letra X, S e Z representam o mesmo fonema, o som do Z. Porque, então, essa letra também, ela representa o som da letra Z, ok? Por exemplo, exemplo, ele tem o som da letra Z, o fonema, tá? Então eles são sons iguais. Agora, ele diz assim, leia as suas palavras aí embaixo. Azar, azeitona e azaléia, tá? Aí ele diz, nas palavras do quadro, pinte as letras que representam o mesmo som representado pela letra Z, nas palavras acima. Então, azar, azeitona e azaléia. Então você vai pintar as letras que representam o mesmo som da letra Z, nas palavras acima, tá? Nós temos E, Z e Z. Então, rósio é a letra S. Venezuela é a letra Z. Você vai pintar, tá? Exagero, o X tem o som do Z, pinta a letra X. Artesão, o S tem o som do Z, você vai pintar a letra S. Surpresa, o S tem o som do Z, você vai pintar a letra S, mas não é o S no início. É o S no final que tem o som do Z, tá? O surpresa, não. É o surpre, mas é o Z lá do final. Não é o primeiro S, não. É o S do final. Êxodo, você vai pintar a letra X, porque o X aqui tá com o som do Z. Ok? Vamos lá. Agora ele diz assim. Complete as palavras a seguir com as letras Z, S ou X. Você vai usar uma dessas três letras aqui. Por exemplo, cozinheiro, eu uso a letra Z. Existência, eu uso X, vizinho Z, gasolina S, azul Z, rosa S, exatidão X, paisagem S, azeite Z, miséria S, bisavô S, exageio X. Lousa S, lousa S, exercício X, exato X, azulejo Z, azarado Z, existir X. Ok? Vamos lá. A número 5, ele diz assim agora. Copie as palavras do quadro conforme indicado. Vocês vão procurar todas as palavras que foram escritas lá com Z, vai colocar nesse quadro. As palavras com S, nesse quadro. E as palavras com X, você vai escrever. Então, você vai classificar cada um, tá? Então, Z com S com X, ok? Aí as palavrinhas pra você. E eu espero que você tenha entendido, porque essa é uma aula bem fácil. É só você prestar muita atenção no som das palavras, porque elas têm o som das letras, quer dizer, você tem o som das letras iguais, mas você escreve com letras diferentes, né? Eu tenho o som do Z, do S e do X. Então, eu tenho o som igual, mas eu escrevo com letras, as três letras diferentes. Ok? Muito bem. Eu deixo pra você hoje, para você ler todos os dias. Eu quero, eu posso, eu consigo. Ok? Boa aula pra você. Bom final de semana, tá? E até a próxima aula, que vai ser de ciência na sexta-feira. Ok? Até mais. Tchau. 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 Tchau.